...nos informa que não houve pênalti, lance normal! A gente fica devendo a informação do gol e já já confirma, vem aí a bola pra dentro da área, desvia Pedro Henrique. Dê pena, vai pra linha de fundo, caminho tá aberto, ele cruza por baixo, o boleto errou, é de Milson!